Normalmente fujo um bocadinho àquilo que é a análise individual, porque depois estou a esquecer dos outros. E o futebol para mim é coletivo. Agora, de facto, o Bobena fez um belíssimo jogo. O Bruno Mendes fez um belíssimo jogo. Para mim, tiveram um nível muito alto. O Carlos Miguel hoje foi carlão, porque fez, de facto, para mim, tem um envergador enorme, tem um jogador muito grande, que ocupa muita baliza, e não é fácil, para a altura que tem, é um goleiro rápido entre os postos. E isso é que não é fácil encontrar. Portanto, personalidade, só faltava perceber a personalidade. Porque em termos de qualidade, eu já tinha percebido que, em termos de treino, que é o que tinha competências que o podem levar para outro nível. Agora faltava ver a personalidade. E depois, estrear-se aqui num jogo destes, não é fácil, mas ele, tranquilo da vida, desde o início, antes do jogo, depois do aquecimento, disse-me sempre, estou tranquilo, e realmente fez um jogo competente, um jogo de qualidade, e demos a tranquilidade que nós precisávamos. O Cássio. O Cássio já vem com o problema do jogo anterior. Portanto, nós, no jogo que passou em casa, pensávamos que, pronto, que tinha sido uma coisa pequena, e que passageira que já tinha. O que aconteceu? Inflamou mais um bocadinho depois do jogo, e nós, com estas eliminatórias que temos todas pela frente, hoje não quisemos arriscar. Agora, não sei se ele já estará em condições de jogar já o próximo jogo ou não, portanto, tem que ser o departamento médico a dizer alguma coisa. Obrigado.